Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir licitações para construção, ampliação e reforma de aeroportos no interior do país estão previstas para começar este ano. Divulgadas regras para estimular o parto normal na rede particular de saúde. Anvisa libera um novo medicamento para o tratamento da hepatite C. E ainda, adiado por 90 dias o uso obrigatório de um novo extintor para carros. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!